Sucesso do Pinto, Cachorrão do Buéga Vamos fazer os playbacks agora, meu Pinto Solta aí, Magalha Tchau Vamos falar, meu Pinto Sucesso do Pinto, Cachorrão do Buéga Eu tô no estúdio aqui, ó Daqui a pouquinho vai sair a música nova do Cachorrão do Buéga Meus seguidores, vocês sabem que eu só tenho vocês, viu Pra deputado estadual Cachorrão do Buéga Eu só tenho um meu seguidor, meus fãs Porque os músculos do Rio Grande do Norte Não vi nenhum fazer um vídeo Dizendo que tá com Cachorrão do Buéga Nenhum Júnior Viana, que é do Ceará Fez um vídeo dizendo que tá com mais Cachorrão do Buéga Eu tiro o chapéu pra Júnior Viana, viu Aquilo é um homem Agora os músculos do Rio Grande do Norte Vocês não fizerem nenhum vídeo Dizendo que eu tô com Cachorrão do Buéga Eu represento vocês na música aí E eu tô muito triste com os músculos do Rio Grande do Norte, viu Mas quando é pra vir atrás de mim Pra mim gravar a música de vocês E levar vocês lá pra Júnior Viana Vocês vêm Agora quando é pra fazer um vídeo Dizendo que tá com Cachorrão do Buéga Pra deputado estadual Não aparece nenhum, né Eu aguardo todos vocês Os músculos, falando dos músculos Não é os fãs não Os fãs é quem tá comigo E a cidade que tiver mais votos pro Cachorrão do Buéga Do Rio Grande do Norte Se eu for eleito Vai ter Cachorrão do Buéga e Cachorrão do Buéga na praça pública, viu Estadual Cachorrão do Buéga Número 35999 Boa sorte Deus no comando Eu encontrei meu amigo Vicente Negra Meu amigo Olha, eu quero dizer uma coisa a você Você é meu deputado do Rio Grande do Norte Oh, é mesmo Olha, atenção Meu povo querido Deixa um povo do Rio Grande do Norte aqui Descute aí Vote para deputado estadual Meu amigo, nosso amigo, nosso irmão Cachorrão do Buéga Pode copiar, é nóis Pode copiar, Vicente Negra aqui, viu É nóis Tchau